Olha só, Esquilo, é o novelo de lá de novo. Pisa nele, companheiro. Bom trabalho, tolpeira. Agora pega a bomba banda e a sacola de tricô dela. Eu quero saber se os dois cavalheiros podem me levar até meu carro. Parece que estou com a cabeça um pouco tonta. Puxa gente, Esquilo, ela não está mais malvada.